Eles são ícones do humor em rolho, porque dominam o timing da comédia com precisão e jogo de cintura. Quer falar? Vamos falar! Eddie Murphy, Ben Stiller e Matthew Broderick misturam comicidade à ação de filme de golpe com piadas vertiginosas. Acabei de me lembrar de você. Você era o moleque treme-treme que vivia entrando em convulsão. Não, eu nunca entrei em convulsão. Eram pequenos espasmos na garganta. Você ficava com a boca espumando, ficava todo resguinho. Era o cão espumando. Jim Carrey ganha pinguins de presente, mas não são os de geladeira. E isso pode ser uma fria. O zelador de zoológico Kevin James não sabe como reconquistar o seu amor. Mas vai aprender a domar as fêmeas com uma fauna de conselheiros sentimentais. Você não confia nos seus instintos. Se seguir nossos conselhos, vai se tornar um macho alto. Já Rob Schneider é o vendedor de carros abandonado pela mulher e à beira do suicídio, que descobre uma nova razão para viver. Os aruacos acreditam que se a montanha morrer, o mundo vai sofrer o mesmo destino. Eu não sei o que isso tem a ver comigo, né? Eles creem que você pode salvá-los. E o agente do FBI, Martin Lawrence, combate o crime mais uma vez, usando o disfarce de vovozona. Agora na companhia do enteado vivido por Brandon T. Jackson, que também atende por Charmaine. Devagar, devagar. Cuidado! Os grandes da comédia levam a sério esse negócio de fazer rir, aqui no Telecine. Os grandes da comédia levam a sério esse negócio de fazer rir, aqui no Telecine.